Piquezinho, piquezinho, piquezinho da tropa do inferno Eu descobri o teu segredinho Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Mete bala, te amo, puxa a tropa, gaé Tá doidinha pra se soltar dentro desse quarto escuro Venta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De quatro vou colocar, vem na fumaça sobeia Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Que a nossa sardinha acabou em cima da cama Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Que a nossa sardinha acabou em cima da cama Tão no controle dando o ar pra bandido Faço o meu nome e depois o rolo perdido Astura concorrência, Matheus Bastos Tá em outro patamar Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Que a nossa sardinha acabou em cima da cama Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Não se esconde, HL, vai de comer Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Que a nossa sardinha acabou em cima da cama Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Que a nossa sardinha acabou em cima da cama Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Vem pra chão Que a tia não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Lê na fumaça super Gente não se cansa Gente não se cansa Que a nossa sardinha acabou Em cima da cama Gente não se cansa Gente não se cansa Que a nossa sardinha acabou Em cima da cama Se deixa bonito Tão no controle, tão no ar pra bandido Sua o meu nome depois do robo perdido Se achar isso, 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 isso Vai voltar pedindo chá embaixo do rio Gente não se cansa Gente não se cansa Que a nossa sardinha acabou Em cima da cama Gente não se cansa Gente não se cansa Gente não se cansa Gente não se cansa Olha o AKL Me pegar pro sujurado O homem O homem O homem O homem O homem O homem Obrigado.